Fala aí galera, vou registrar uma coisa, um treinamento que eu já fiz, eu já disse em vídeos passados que eu fui bombeiro 12 anos, voluntário, e olha, eles vêm pra praia, né, o Life Belt, essa salva-vidas aqui nas costas, eles vão fazer um treinamento, eu já fiz um treinamento desse, na Praia Brava, tá isso aí, então eu vou registrar, é interessante, o trabalho do salva-vidas, eles estão fazendo treinamento, ali ó, tem a moça, a bombeira, eles estão em fila aqui, olha a ordem, olha a ordem, olha aí ó, tudo jovem, tudo rapaz novo, isso é muito bom, Então essa é legal, bebê, Cobrir, cobrir, sentido, cobrir, muito legal, meu treinamento aqui ó, Muito legal, vamos registrar, Ninguém quer desistir aí, Aí ó, Olha só, Olha lá, salva-vidas, treinamento gente ó, Treinamento, isso é muito importante, isso é muito importante, Eles lidam com aquilo que é de mais sagrado, a vida do ser humano, eles dão a vida, Eu sei de histórias, de várias histórias, né, nos 12 anos que eu passei no bombeiro, De bombeiros que morreram salvando pessoas, morreram salvando, Não é, a gente sabe né, na televisão já mostrou, as torres gêmeas em Nova York lá, Morreram eu não sei quantos mil, quantos, foi muito bombeiro que morreu, Mas um cabo amigo meu, ele foi, na verdade, ele não foi salvar, Ele foi, é, ele foi resgatar um corpo, é, no fundo de um rio, ele desceu, Uma corda, e a corda dele trancou num pau, e ele morreu afogado, Eu acho que ele foi promovido a sargento, né, e colocaram o nome dele lá na, lá na sala, Então, uma história triste, uma pessoa muito dedicada, Todo bombeiro é dedicado, eu boto a mão no fogo por qualquer bombeiro, Eu presenciei várias vezes, na refeição, o bombeiro levando o garfo de comida na boca, E tocou a sirene, ele devolvia o garfo, e não comia mais nada, Aí saia na velocidade, já tava tudo pronto na, na viatura, e, e tchau! Água vem, ó, aí ó, água vem, E, então, é muito bonito ver, é, são pessoas dóceis, Eu acho que a profissão tem a ver, né, com a pessoa, O bombeiro é pessoa confiável, o bombeiro, eu não digo mesmo do PM, tá? Tinha uns bombeiros que eram PMs, foram da polícia militar, Bombeiro também é polícia, né, e passaram da polícia pro bombeiro, E eles eram pessoas desconfiadas, que desconfiavam até da sombra, né, A experiência de vida, né, com polícia, lidando com, com marginal, Mas o bombeiro não, ele lida com gente, com pessoas, com doentes, Então, tá registrado aqui, ó, muito interessante, parabéns aos bombeiros, Parabéns! Eu, quando eu chego lá no Corpo Bombeiro de Brusque, É uma festa, é só risada, O pessoal gosta muito de mim, porque eu gosto muito deles, né, Só risada, muita história, E eles perguntam, e aí, querido, e as viagens? Tais indo pra onde agora? O coronel lá, pagou uma pizza pra mim, Pra mim contar, pra ele, ele ia pra viajar pra Europa, Depois ele ia pra Miami, Tava se aposentando, Então ele pediu pra me contar os macetes, E ele já tá aposentado, O coronel Otávio, Manuel Otávio, Coronel, ele é da PM, né, Era o comandante da Polícia Militar de Brusque, Então, Que bom, né, O bombeiro, A polícia, eles se aposentam novos, Então, cheio de saúde, novo, É, Bom salário, Né, principalmente coronel, né, Bom salário, Eu acho que ele não tem cinquenta anos, A aparência jovem, Então, quer dizer que agora começa a desfrutar, Viajando, E, O coronel Otávio, então, Teve a, Uma aula com o Quirino Cantor, Eu falei, ó, Eu contei os macetes, Aonde não gastar nada, Vou gastar muito pouco, Eu pensei que ele não ia querer saber, né, Porque tem dinheiro, Era, Era o que ele queria saber, Então, Isso é bom, né, Gente simples, Dinheiro não é pra se jogar fora, Tá registrado aí, ó, Salve o bombeiro, Salve esses valorosos, Salva vidas, Salve, Muito obrigado aos bombeiros, Muito obrigado, Então, aqui fica mais um videozinho do Quirino Cantor, Registrando o trabalho, Brilhante do Corpo Bombeiros, Um abraço aos meus amigos aí, De Brusque, Fiquem com Deus, Inscrevam-se no canal, E tchau! Tchau!